O Bitcoin está testando aqui agora uma importante região de resistência, a gente vai dar uma olhada no curto prazo, o que a gente pode esperar. Então vamos lá pessoal, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo, não se esqueçam de apoiar, deixa seu like e comente aqui abaixo também, para mim é muito importante ter o feedback de vocês. E se você chegou no canal aqui pela primeira vez e quer acompanhar as análises do Bitcoin, se inscreve, eu convido você aí, também participe aqui do grupo Telegram, vou deixar o link para vocês aqui abaixo na descrição do vídeo, são mais de 13.200 pessoas aqui no grupo, é um grupo bem interessante, pessoas tocando ideias aqui, eu aconselho você a participar. Algumas pessoas reclamaram que tem muita mensagem, basta você desabilitar as notificações ali do Telegram, você pode acompanhar o grupo sem ficar toda hora pitando no seu celular, eu faço isso aqui porque realmente fica complicado. E se você quiser aproveitar também a promoção aqui do canal, a Binance está oferecendo aqui 100 dólares nessa promoção exclusiva aqui do canal, então se você criar uma conta nova com esse link aqui abaixo na descrição, no comentário fixado, você pode ganhar 100 dólares de bônus aí, e ainda desconto de 10% em taxas, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui no vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo aqui com o Bitcoin, pessoal, porque agora o Bitcoin está buscando uma região importante aqui, testando uma região de importante resistência, essa região vermelha aqui é uma importante região que a gente tem que ficar de olho aqui agora, com esse preço aqui, essa esticada toda, pessoal, e próximo aqui, inclusive, testar essa região vermelha, eu ficaria bem cauteloso com o Bitcoin, tá? Nesse momento aqui, inclusive eu fechei a operação lá no 55.300, nessa operação que eu fiz aqui, mostrei para vocês no canal essa operação que eu fiz aqui, nesse rompimento, né? Então foi uma operação muito boa, exatamente o tipo de operação que eu gosto de fazer, mas fechei a operação no 55.300, e agora, pessoal, para mim, o Bitcoin está em uma região ali que está um pouquinho difícil, na minha opinião, de comprar, a gente está tendo volume aqui também, olhando o volume, a gente está vendo aqui o volume aqui agora no gráfico de 4 horas, por exemplo, no gráfico diário, desculpa, a gente tem aqui o volume, ele tem o volume forte aqui depois, a gente teve o volume aqui de compra aqui que não foram tão interessantes, inclusive esse aqui, tá? O volume muito baixo aqui no dia de hoje, então eu ficaria cauteloso com o Bitcoin, buscando, inclusive aqui, pessoal, esse canalzinho, testando esse canal aqui agora, até vou desenhar esse canal para ficar claro para vocês aí, a gente tem um canalzinho aqui agora, esse canal de alta, então a gente tem essa linha de tendência aqui, de suporte para o preço, inclusive testou três vezes já aqui, então a gente teria aqui agora, essa região que o Bitcoin está testando, bem próximo ali, é uma região de resistência para o preço, então eu ficaria de olho aqui agora, que a gente poderia buscar essa região aqui, até um pouquinho mais para cima, pessoal, na minha opinião, o Bitcoin poderia testar essa região aqui do CPR mensal, a região de 58.800 dólares, é a região do R2 do CPR mensal, que está no meio aqui dessa região turbulenta para o Bitcoin, então é o nível que eu estou aqui de olho, a maior resistência para o preço, na minha opinião, vai ser aqui, que a gente conseguindo romper essa região, ficando acima, pessoal, vai ser muito bullish para o Bitcoin, por quê? vamos olhar aqui agora de novo o VPVR, que é o volume por faixa de preço, a gente pode ver que acima dessa região aqui, a gente não tem muita resistência, a resistência que a gente teria, a próxima resistência seria aqui, na região aqui dos 65 mil dólares, mais ou menos, que eu acho que vai ser uma resistência muito pequena, então para mim aqui, essa faixa acima de 58.800, vai ser para mim, vai ser lua para o Bitcoin, rompendo essa região, para mim, vai ser muito fácil de conseguir romper a região dos 65 mil dólares, essa aqui é a minha opinião, olhando aqui as resistências para o preço, então para mim aqui agora, pessoal, o Bitcoin poderia ficar andando um pouquinho mais de lado nessa região aqui, buscar testar essa região dos 58.800, antes de ter aqui uma possível correção, eu acredito que a gente vai ter uma correção aqui, nessa primeira pernada do Bitcoin, tem uma correção parecida com o que a gente viu aqui, parecida com o que a gente viu aqui, nessa fase aqui, a gente teve essa subida do preço, teve uma correção para níveis Fibonacci, então o que eu vou olhar aqui agora? para mim o Bitcoin buscando aqui, vamos dizer que buscar aqui a região dos 58.800, a próxima resistência que a gente vai acompanhar os candles, e a gente vai ver a região de Fibonacci para o preço retestar, então para mim, pessoal, aqui agora vamos acompanhar até onde o preço vai ir, porque é difícil de saber, a gente vai ter que olhar aqui agora no gráfico de uma hora, a gente está aqui no canalzinho, então aqui agora tendo resistência aqui para o preço nessa região, junto com essa LTA que eu vou comentar daqui a pouquinho, então para mim é que agora, pessoal, aqui também é difícil de shortar Bitcoin, porque a gente também está o indicador de sentimento aqui, apitando para a gente aqui, vamos olhar aqui o indicador de sentimento, a gente está aqui com o long short ratio em uma região muito baixa aqui agora, subindo um pouquinho, as sardinhas voltaram a comprar um pouco, mas não muito, e bastante suporte aqui também, a gente está vendo o buco de olhos com bastante suporte para o preço, então assim, para mim aqui agora, os indicadores de sentimento não estão me habilitando aqui para fazer um short aqui nesse momento, então ficaria bem cauteloso, e mais a gente está em uma região de importante resistência aqui para o preço, então essa linha aqui que eu comentei para vocês aqui agora há pouco, a gente tem essa LTA aqui, que a gente tocou várias vezes aqui para o Bitcoin, então essa LTA que era um suporte para o preço aqui, acabou agora virando uma resistência, pessoal, é assim como funciona, então a gente tem aqui essa região virando resistência, mas para mim a gente poderia aqui ter uma pequena correção dessa região aqui, que tem uma correção, e o Bitcoin fazer mais uma pernada para cima aqui para liquidar esses shorts, que tem bastante shorts ainda na minha opinião, mas com resistência na região aqui dos 58.800, então quem quiser aí se arriscar um pouco mais com o Bitcoin, na minha opinião aqui, pode ficar de olho nessas regiões de Fibonacci, aqui desse fundo aqui é topo, essa região aqui de 618, por exemplo, aqui 58.500, a gente teria suporte interessante aqui já do VPVR, o VPVR que também é essa região, não é o tipo de trade que eu gosto de fazer, acho que é um pouquinho arriscado como a gente está esticado com o preço, se for fazer aqui, por exemplo, uma entrada aqui, tem que botar o stop loss aqui abaixo dessa região, para ver se, ainda pode ser um stop que fique um pouquinho longo aqui, dá uma olhadinha quanto tem que ficaria isso aqui, só medir aqui rapidamente como ficaria esse stop aqui, ficaria mais ou menos 2,5%, e o Bitcoin poderia buscar aqui, por exemplo, uma entrada aqui, ele poderia buscar essa região aqui 5%, então seria aqui praticamente 2 para 1, mas eu acho que é um trade aqui um pouquinho mais arriscado na minha opinião, então pessoal, o que eu estou de olho aqui agora? Para o Bitcoin, eu vou ver onde ele vai ter aqui uma correção, e buscar níveis mais abaixo dessa tendência de alta aqui agora, para poder fazer uma entrada, vamos puxar o gráfico de 4 horas aqui agora, até o diário pode ser melhor, no diário aqui eu ficaria de olho nessas regiões aqui Fibonacci, vamos puxar aqui, duas regiões Fibonacci ficaria de olho aqui pessoal, desse fundo aqui que a gente fez para o Bitcoin, esse topo, então a gente ficaria aqui, vamos ver onde vai ser esse topo, a gente não sabe onde ele vai ser ainda, então eu ficaria de olho nessas regiões Fibonacci aqui, 382, 50%, na verdade para mim essa região de 50% aqui dos 48.900, está bem aberto ainda para a gente, porque a gente tem aqui uma resistência, um suporte bom aqui do VPVR nessa região também, então eu ficaria de olho aqui nessas regiões aqui, dos 48.900, para poder buscar entrada, pessoal, isso que eu estou falando aqui para vocês, então a gente não sabe, a gente vai esse topo aqui ainda, a gente pode subir um pouquinho mais, a gente vai buscar regiões aqui para a entrada aqui abaixo, esses aqui são os níveis que eu estou olhando também aqui agora, acompanhe também as médias aqui, as médias aqui de, a média de 20 dias, 21 dias exponenciais, eu gosto de acompanhar, e 50 exponenciais aqui, são médias importantes para mim aqui, que eu vou acompanhar, porque a gente pode ver aqui o seguinte pessoal, nessa subida do Bitcoin fez aqui, ele tem um suporte muito bom na média de 21 dias exponencial, a média amarela, então para mim aqui, bem similar também, essa média amarela vai subir um pouco mais, o preço pode ser que suba aqui, a gente vai fazer, retestar essa média amarela aqui, que está aqui agora na região dos 49 mil, quase 50 mil dólares, então para mim a região, pelo menos a região dos 51 mil dólares aqui, que estaria na região de 382, a gente poderia testar, como a gente pode ver aqui por exemplo pessoal, aqui nessa subida do Bitcoin, essa subidinha aqui do Bitcoin, ele foi testar a região de 382 aqui, com a média de 21 dias dando suporte também, então 382 com a média de 21 dias, então essa média de 21 dias exponencial, que ela vai subir mais, na minha opinião, e o Bitcoin pode buscar essa região de 382, que estaria na casa aqui dos 51 mil dólares, que é uma região importante a gente conseguir, retestar essa região pessoal, 51 mil dólares aqui é uma região crucial aqui, porque se a gente olhar o Bitcoin também, eu mostrei para vocês também em outros vídeos sobre isso, a gente tem aqui essa região, que é o ponto chave do Bitcoin agora, desse bull market na minha opinião, então aqui a gente tem que ficar acima da região dos 51 mil dólares, então essa região aqui, a região de 6 a 1,8, para mim pode ser um reteste interessante nessa região aqui, se o Bitcoin buscar essa região aqui pessoal, pode ser um suporte muito bom, na minha opinião, aqui pode ser regiões interessantes de entrada, com confluência da média de 21 dias exponencial, e também retração Fibonacci em 382, é isso que eu estou olhando aqui agora, isso eu conselho vocês a acompanharem também, pessoal, então basicamente é isso aqui, só para mostrar para vocês também, agora é importante acompanhar essas linhas de tendência aqui também, aqui no gráfico 4 horas, vou mudar para vocês mostrar de novo, a gente tem essa linha de tendência aqui agora, que ela virou uma certa resistência, no suporte virou resistência, foi bem similar ao que aconteceu aqui também, essa subida para o preço aqui, então a gente teve aqui agora, a gente teve uma, essa linha de suporte aqui também, o que aconteceu, quando a gente perdeu essa linha aqui pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente perdeu essa linha aqui de suporte, essa suporte acabou virando uma resistência para o preço lá em cima, então bem similar aqui agora também, a gente pode ter aqui, retração do Bitcoin, depois essa linha de tendência aqui, pode virar uma resistência para o preço, para a gente fazer uma correção aqui, nas primeiras pernadas para o Bitcoin, então eu não vou fazer aqui venda nessa região, nem pensar, eu estou de olho aqui em regiões de compra, mas nessa região que o Bitcoin está aqui agora, na minha opinião, está bem esticado com o preço, vou botar para o gráfico aqui correto, acho que esse aqui que eu estava analisando, esse aqui mesmo, então essa região aqui toda pessoal, acabou apagando aqui o meu retângulo aqui, essa região aqui em cima, são regiões importantes aqui de resistência para mim, então eu não vou ficar aqui muito, não vou ficar aqui agora comprando Bitcoin, e não vou vender também, vou ficar de olho aqui agora, numa correção do Bitcoin, buscar essas confluências que eu falei para vocês, é isso que eu estou de olho aqui agora, então pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui agora no curto prazo é isso, são o que eu acho mais importante para o Bitcoin, também aconselho ficar aqui de olho, nessas regiões de extensão Fibonacci, vou mostrar para vocês aqui agora o que eu quero dizer com isso, são os níveis que eu fico de olho também bastante aqui, nessa pernada aqui, a gente tem então essa retração, então para a próxima pernada, esses são os níveis Fibonacci significados de olho, então a gente pode ver que o Bitcoin aqui, teve suporte nessa região aqui de 54.200, 250, a resistência maior aqui seria na região aqui de 58.300 dólares, para mim é a região do CPR mensal, que estaria um pouquinho mais acima aqui, então essa região aqui eu estou considerando como uma resistência mais forte para o preço aqui agora, mas todos esses níveis aqui Fibonacci, pessoal, essas regiões Fibonacci aqui dessa extensão, são importantes níveis aqui que a gente pode ficar atento para acompanhar os trades de vocês, então para mim aqui, olha como fica perfeito com esses níveis pessoal, a gente tem aqui suporte, virou resistência, depois rompeu para cima, aqui resistência, depois rompeu, aqui teve resistência e suporte, então são níveis importantes aqui, as extensões Fibonacci aqui elas ditam, mostram muito para a gente aqui, regiões importantes de níveis para a gente ficar atento, então eu gosto para buscar a entrada aqui, confluência entre as médias aqui, e com esses níveis Fibonacci, e também o indicador de sentimento aqui dando um sinal positivo, então pessoal, basicamente é isso, olhando aqui também mais um pouquinho falando do indicador de sentimento, a gente pode ver também aqui, a gente tem o Fear and Grid Index, a gente está em uma região de ganância aqui agora, 71 pontos aqui agora em ganância, então é um pouquinho complicado aqui de ficar comprado com Bitcoin, mas a gente tem o indicador de sentimento aqui que estão ainda, para mim, bullish aqui para neutro, então eu não estou extremamente bullish aqui com os indicadores de sentimento, mas está mais bullish aqui, bastante mais bullish do que bearish, pessoal, olhando aqui o book de ordens, a gente pode também ver aqui agora, nesse momento, no 1% a gente tem mais venda aqui no 1%, nos 57 mil dólares tem bem mais venda do que compra aqui, então no 1%, então o book de ordens aqui para mim está um pouquinho mais bearish, então aqui o indicador de sentimento está um pouquinho mais em cima do muro, está um pouquinho difícil de dizer, mas então aqui a gente está com o Fear and Grid Index na região de 71, que é ganância, para mim é importante a gente ficar atento e ciente sobre isso, e também numa região de importante resistência, então eu ficaria de olho aqui agora, observando o preço, observando o preço, para a gente poder ver aqui, buscar regiões mais abaixo de suportes aqui nessas médias, e nível Cibonacci para buscar entradas, para poder, daí sim a gente conseguir fazer o rompimento dessa região de 58.800, pessoal, eu não acredito que a gente vai romper essa região aqui agora, se romper, se a gente romper a região de 58.800, eu consigo ficar com muita cautela também de novo, eu consigo sempre buscar fazer uma entrada num reteste dessa região, que seria uma região de suporte, então se a gente romper para cima aqui agora, eu ficaria de olho aqui no possível reteste, confirmando aqui com o volume legal, daí a gente poderia, ah, também esse rompimento tem que ser com volume bom, volume bom aqui, e também a gente tem um suporte aqui, um reteste dessa região, para poder buscar fazer uma entrada, mas então é isso, pessoal, estou bastante assim, bullish em geral com Bitcoin, agora para o médio prazo, o mês aqui de setembro, de outubro, desculpa, vai ser um mês, na minha opinião, bem interessante mesmo, isso que eu estou de olho aqui agora, para o Bitcoin, então atualizo vocês a medida possível aí, tá bom, não esqueçam de deixar o like para apoiar o canal, se inscreva se você não está inscrito, e a gente se vê amanhã para mais um vídeo, um abraço.